Salve, salve rapaziada, mais um videozão, rapaziada no vídeo de hoje vamos tá pegando a motorizada do Lucas aqui pra nós tentar dar uns grauzinhos, dar umas voltas aqui pra ver se ficou boa, vamos fazer o teste desse freio aqui ó, freizão no pé e querendo ou não, ele é pinça de moto, o bagulho tá tudo no esqueminha e o Lucas falou que ainda não tá 100% o freio né Lucas? Sim, maciar não, assim tá pastilhando o disco né, então ela vai tá pegando aqui a motorizada, vamos ver mesmo se ficou aprovada e chega de BO que tá com motor 110 e agora com motor 80, tá vivendo, vixe Maria, o cara fala eu vou andar de boa, dois segundos depois arrebentando a motorizada e aqui, tem algum segredo pra ligar? Não, mesma coisa assim Mesma coisa, certinho, só muda que tá só com o freio traseiro né, pro cara não embrazar, cadê o manete da frente? E o freio tá derrapando ou tá tipo passando? Não, derrapa Derrapa, então sinal que ela vai tentar mandar um grau né, então vamos lá pro videozão rapaziada, vamos tá dando um rolezinho aqui com ela, vamos ver como também é o barulho do escapamento né, que o pessoal do outro vídeo deve tá olhando mano, o cara falou do escapamento e não ligou né, então agora vocês vão escutar o barulho do motor, e deu diferença em questão do barulho do 110 pro 80? Ué, é a mesma coisa, o outro é grave? É, ah entendeu, tem capancadão aqui né, aí isso daí é, é também né, querendo não a saída de ar bem maior também né, então vamos lá pro videozão rapaziada, que é nóis Aí rapaziada, vamos lá pro teste lá, vamos na manha do gato Vamos na manha Ó Tá fortinha Tá fortinha Tá fortinha Tá mal no escapamento, ó Mano, ela tem um entre-eixo muito curto mano Então ó Deixa eu ver Ela é bem levinha mano Nossa, ela é muito sensível Vamos lá ver se ela tá fortinha de subida Ela tem só um freio, o freio traseiro né, a partida tá assentando ainda Então é melhor vir na manha Como a motorizada não é minha né, é bom ficar forçando muito né Aí é isso Tá conhecendo o freio ainda O barulho de escapamento é da hora mano Bora ver se ela só essa subida, vamos ali fazer a curva Essa bike aqui eu vi mano, qualquer coisinha ela joga pro lado mano Olha, tá espertinha Será que ela sobe? Sobe de boa O motorzinho tá novo mano, vai ver ó E aqui é uma subida Subiu fi Olha, é muito leve, não tô fazendo nem força Fézinho no chão né mano, que o freio tá assentando ainda Ele só tá meio que parando de leve, tá ligado Não tá aquele freio tipo muito confiável E ela é muito levinha mano, tipo não dá pra você ter muita noção do jeito que você vai puxar E aí Se inscreva no canal. Estou acostumando com o peso dela, daqui a pouco está suave. Mano, eu não estou fazendo nem força, é só o cabo. Ela está forte, é um dos primeiros rolezinhos com ela. Olha, está andando bem. Ela deve estar a uns 30 km quase por hora. Aqui está bom. Dá para brincar, mano. É uma motorizada, tipo... Será que aqui está desligando? Está sem um fio. Eu ia desligar no grau. Vamos lá para baixão, lá. Olha eu aqui, freio da frente. Mano, é uma motorizada que você tem que saber puxar ela, que ela é levinha, mano. E se você puxar rápido, você vira, mano. Aqui, olha só o cabo. Só o cabo. Olha o tanque está dando uma soltada ainda. O bagulho é da hora do escapamento, mano. O bagulho é da hora, hein, mano. É da hora do barulho do escapamento, mano. Mano, eu quero saber como que o cara bateu nesse poste, mano. Olha o jeito que está. Eita, doida. Dá uma olhada lentinha o bagulho, olha. Motorzinho está relógio. O bagulho é fácil, hein, Zerai? Fazer aqui, ó. Dá uma hora, hein, rapaziada. Encerrar o vídeo e é nóis. Fui.